Nossa torre está sob ataque Nossa torre está sob ataque Nossa torre está sob ataque Ai, foda-se, vá tomar no seu cu, Hayabusa Porra, meu irmão, que merda é essa, seu manico? Porra, velho, olha esse boneco dos infernos, velho Ah, vai se lascar, velho Meu Deus do céu, velho Olha esse boneco, velho Maldiçoado